Olá, gente, amiga, gente, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o programa do povo, começando a partir de agora, para você que acompanha através das ondas amigas da Rádio Teresópolis em AM 1510, através da TRTV, canal 11, para todo mundo que acompanha o nosso programa, também no nosso canal no YouTube, alô você que está aí no YouTube assistindo a gente, seguindo aí o nosso canal, que bom, quero mandar um abraço também para a galera toda que acompanha o programa no Facebook, já estamos ao vivo na página oficial, que é a página Rádio Teresópolis, TRTV e Teresópolis Jornal, é a página oficial, também estamos transmitindo através da minha página, que é Luciano Cavalcante, é só você procurar aí, Luciano da Rádio e curtir a minha página, você vai ficar bem informado, com toda certeza, também transmitindo na página do Giro e em várias outras páginas, muito obrigado a você que acompanha o programa, que participa através do nosso WhatsApp, mandando o teu alô, mandando o teu abraço, fazendo a sua reclamação, a sua denúncia, mandando aquele parabéns para quem você ama, para quem você gosta, e a pessoa está aniversariando hoje, legal, o WhatsApp do Programa do Povo, o WhatsApp do Povo é o 2643-5555, esse é o WhatsApp do Povo, e você pode participar no nosso Facebook, comentando, curtindo e compartilhando, olha a Geni de Jesus já está ligada com a gente, Geni, beijo, beijão para você, Vilma Oliveira também, é lá do Ibiú, a Yolanda Barbosa, Luciano Cavalcante, Deus te abençoe, hoje e sempre, um grande abraço para você, para você também, Yolanda, a Dejane Quinteiro está assistindo o programa, desejando bom trabalho, valeu, Dejane, beijão para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, Maria da Glória Alves também está acompanhando o programa, a minha amiga Raquel Ferreira está ligada com a gente, bom demais, Aline Rosa, oi, Luciano, manda abraços para Lívia, e Fabiane, estamos ouvindo o programa, alô Aline, beijo, beijão, alô Lívia, alô Fabiane, o programa do Povo está no ar, e no programa de hoje, temos a enquete do dia, para você participar, hoje diferente um pouco, hoje diferente, eu já vou falar e explicar para você porquê, vamos falar também desse frio, que loucura, hein, previsão aí, que podemos ter dois graus, que beleza, já tivemos uma noite gelada, uma madrugada, que foi complicada, e muitos dizem que tem a ver com o dia de São João, né, que é hoje, hoje é dia de São João, né, comemorado aí, pena que não está dando para fazer aquelas festas juninas, coisa boa, ai, meu Deus do céu, aquele canjicão, aquela paçoquinha, o que mais tem, o que mais tem, hein, caldo, aqueles caldos, caldo verde, caldo de aimpim, quem está com saudade de uma festa junina aí, levanta a mão, vou levantar até as duas, ah, uma festa junina é bom, né, que saudade, quando eu fazia minhas festinhas lá no, lá no Fischer, né, ali na Rio Bahia, com a minha amiga Maria, a tia Maria, e a Maria, Marcelo, beijo para todo mundo, você também está com saudade de uma festa junina? Eita, coisa boa, é bom, né, é bom demais, então vamos lá, vamos falar também no programa de hoje, olha, infelizmente, um atropelamento com vítima fatal, na RJ 130, a Rodovia da Morte, olha, não tem aí um mês que a gente não passa sem falar de algumas mortes, atropelamentos, acidentes, realmente está complicado, não tem acostamento, falávamos disso ontem, vamos falar já já no programa de hoje, no programa de hoje também, nós vamos falar sobre o Boletim Covid, Boletim Covid divulgado pela Prefeitura Municipal de Teresópolis, vamos trazer o obituário da nossa cidade, e hoje eu fiquei muito triste, porque uma amiga, uma ouvinte de muitos anos, Marli Dias Rosa, ela acabou infartando, e foi levada a UPA, mas infelizmente não tinha o que fazer, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação completa, denúncia, denúncia de carros estacionados em locais irregulares, denúncia de igreja, que está fazendo culto com som mais alto do que deveria, isso numa vila, denúncia, moradores ligaram para ouvidoria da Prefeitura, e nada foi feito, é, vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje, para você que está ligado com a gente, então temos as denúncias, oportunidade de emprego, e ainda vamos falar sobre a segunda dose, tudo pronto, tudo preparado, vamos lá, vamos à enquete do dia, e eu começo falando no programa do povo hoje, eu vou trazer para você que acompanha aqui o nosso programa, vamos lá, deixa eu pegar aqui, começar trazendo, hoje é um dia diferente, então vamos lá, a homenagem está aqui, hoje dia 24 de junho, dia 24 de junho, hoje é dia do policial e do bombeiro militar, hoje é dia do policial militar e do bombeiro, e eu sou suspeito a falar porque, como apresentador do repórter policial que fui há alguns anos, como diretor hoje da rádio, que cuida e zela o tanto pelo programa policial, é, eu que acompanho as matérias e vejo o trabalho excelente dos nossos bombeiros, gente, que trabalho lindo, maravilhoso, e essa época do ano ainda é uma época muito complicada, porque é aquela estiagem, aquela seca, onde infelizmente, né, vemos muito fogo na mata, então, os bombeiros trabalham muito, sem falar dos nossos policiais, né, fazem um combate árduo aí, contra o tráfico de drogas, um trabalho de enxugar gelo, porque a polícia prende, a justiça nossa é muito falha, então são guerreiros, homens e mulheres que saem de casa para defender a vida do próximo, é lindo, gente, então hoje eu quero prestar uma homenagem a todos os policiais, que são moradores de Teresópolis, são de Teresópolis, ou aqueles que não são, e estão acompanhando o programa, e também a seus familiares, quero prestar a minha homenagem a todos os bombeiros militares, a você bombeiro, o meu abraço, o meu carinho, e hoje eu vou deixar o WhatsApp do programa do povo, e também o nosso Facebook, para você prestar uma homenagem aos policiais, e também aos nossos bombeiros, para você mandar aí o teu abraço, bacana, não é? manda o teu nome, teu bairro, e o teu abraço, para os bombeiros, e para a nossa polícia, aproveite, se você tem um policial que é conhecido teu, um amigo, faz parte da tua família, manda o nome dele aí, para a gente poder homenagear, eu quero aqui homenagear, o meu amigo, o policial militar, o Michel, né? agora já nem sei se é sargento, terceiro sargento, eu sei que ele comanda patamo, ele é competente demais, e uma pessoa nota 10, policial militar, né? Você olha para ele assim, e fala, poxa, ele é policial tão calmo, tão simples, né? É, mas é um grande policial, um abraço, meu amigo Michel, e junto aí com o Michel, eu abraço a todos, né? O meu amigo Jackson, lá, de Bom Cesso, ele está lá em Bom Cesso, grande Jackson, né? Parabéns aí também por ser esse policial, e o meu amigo Pacheco, segurança da Igreja Mundial por muito tempo, Pacheco, um abraço, e a todos os policiais, recebam aí o meu abraço, o meu carinho, tá certo? Então vamos lá, hoje eu libero o telefone, para você mandar o WhatsApp, e o programa do povo, lógico, você também pode participar, fazendo aquela denúncia, participando do nosso programa, para você que está ligado com a gente, curtindo aí o nosso programa do povo, enquanto você vai compartilhando aí o programa, enquanto você vai mandando o teu alô, e o teu abraço, eu já vou trazer homenagem ao aniversariante de hoje, mas vamos aos recadinhos do Facebook, porque a galera está aqui ligada com a gente, vamos lá então, chamando um beijo aqui, para Lúcia Cunha, está acompanhando o programa, obrigado Lúcia, a Ivana Valéria, manda um abraço para, para o Figueroa, de Rio das Ostras, que está aqui na minha casa, alô Figueroa, aquele abraço, meu querido, o José Vicente também está lá, desejando aí um bom programa, Thelma Silva Nunes, Oi Luciano, aqui a Dona Glorinha, é sua fã número um, moradora de Três Córregos, Ei Glorinha, Dona Glorinha, um beijo para a senhora, quando passar isso aí, eu vou tomar um cafezinho, dar um beijo na senhora aí, a Ivana botou, muito boas aquelas festas, que saudade Luciano, é desejando que inteira, hoje é dia de São João, costuma ser o dia mais frio do ano, e eu amo as festas juninas, olha aproveite aí, na nossa enquete, você vai mandar abraço, para os policiais, responde aí, você gosta também, de uma festa junina, hein, gosta, e o que você mais gosta, na festa junina, e aí Claudinho, Claudinho gosta do caldo verde, né Claudinho, mas Claudinho gosta de quase tudo, ela se deixar, ela vai curtir, Alessandra Correia, Oi Luciano, meu amigo, gostaria de saber, se já está dando vacina, para 47 anos, ainda não, vacina até sexta-feira, é somente a segunda dose, primeira dose, parou nos 51 anos de idade, e não chegaram novas doses, tá ok? José Pereira, Oi Luciano, bom programa, Marisa Eleutério, Oi Lu, manda um beijo para a Beth Canto, na Quinta Lebrão, ela está completando mais uma primavera hoje, Alô Beth Canto, parabéns Dona Beth, feliz aniversário, Raquel Ferreira ligada com a gente, Penha Branco, está lá em Ridas Ostras, curtindo o programa, Vanusa Lima, Rosângela Cardoso, o Breder botou, bom dia Serginho, pelo amor de Deus, eu nem pareço com Sérgio Mauro, ô Rosângela, Rosângela, meu Deus, só um beijo, aí ela mandou aqui, bom dia Luciano, entendi, beijo Rosângela, e um abraço para o Sérgio Mauro, que hoje nem pôde apresentar o programa, né, quem comandou o programa foi a Andréia Medez, Dejane Quinteiro, quero parabenizar aos policiais e aos bombeiros, pelos seus trabalhos, parabéns por salvar vidas, meu nome é Dejane, sou da Vila Muqui, boa Dejane, a Ivana botou, meu abraço vai para o policial Abraão, e para o bombeiro Fernando, que é meu primo, é a Ivana lá de Hermitage, boa, alô Fernando, bombeiro, aquele abraço, alô policial Abraão, né, muito conhecido, deixa eu me ver, um beijo aí para a família Quinteiro, por aí gente, vamos aos aniversariantes, a nossa homenagem, eu já vou para as notícias, para você que acompanha aí, o programa do povo, para você que está ligado com a gente, eu quero começar homenageando, eu quero começar homenageando, uma pessoinha maravilhosa, uma princesa, né, uma princesa, é a Mirela, Mirela não é de Teresópolis, ela é de Estrela Dalva, mas é um amor de pessoa, né, a Mirela que é filha da Roberta, né, e do Caetinho, um abraço para vocês, neto da minha grande Tina, que é irmã da Leidinha, não é isso, e a Mirela está fazendo aniversário hoje, conheci a Mirela, há mais ou menos uns seis anos atrás, cinco anos atrás, é uma menina incrível, e está completando mais um ano de vida, moradora de Estrela Dalva, o meu abraço para você Mirela, ó, beijo, beijão para você princesa, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, abençoe você, te dando saúde, te dando sabedoria, inteligência aí nos estudos, e que você continue sendo essa menina maravilhosa, nota 10, um beijo aí para a Mirela, para a Tina, para a Roberta, para o Caetinho, para o Nem, né, saudade de vocês, em breve estarei aí, em Estrela Dalva, aniversariante de hoje também, vamos lá, olha aí que legal, hoje é aniversário da dona Maria da Glória, cadê o nome dela aqui, rapaz, pega aqui, que eu conheci, é Maria da Glória Luiz da Silva, né, dona Maria, a dona Maria que é a mãe, né, que cuida do Patrick, com tanto amor, com tanto carinho, então vai aqui ó, cadê, Maria da Glória, tá aqui ó, lá no, nos feus, Patrick tá ali também, mas vou tirar o Patrick, para poder focar nela, um beijo aí para você, dona Maria, tudo de bom, ela assiste o programa, acompanha sempre, alô Patrick, aquele abraço aí também, olha aí os aniversariantes de hoje, rapaz, olha, tem muitos hoje, hoje é aniversário também, da Natália, Natália que é, Obreira da Igreja Universal, Obreira da Igreja Universal, lá do meu amigo Pastor Paulo, alô Pastor Paulo, alô Pastor Delquio, Pastor Jonas, um abraço, e a Natália tá completando mais um ano de vida, é esposa aí, do Benjamim, não, Valentim, tô mudando tão nome do marido da mulher, é o Valentim, alô Valentim, aquele abraço, Valentim, tudo de bom, a Natália tá completando mais um ano de vida hoje, aqui na foto tá a dona Ângela, lá do Corta Vento, minha grande amiga, Natália, um grande abraço pra você, feliz aniversário, continue sendo essa mulher de Deus, guerreira, batalhadora, e que ajuda tantas pessoas aí na igreja, um abraço pra Natália, feliz aniversário, e um abraço aí pro Valentim também, gente, nota 10, para por aí não, hoje é aniversário da Helena, lá do Cruzeiro, ela acompanha o programa todo dia, alô Helena, parabéns pra você, felicidades, muitos anos de vida, receba aí, o nosso abraço, o nosso carinho, bom, dito isso, né, feita aí as homenagens que eram necessárias, vamos começar com as informações, pra você que acompanha o programa do povo, e eu já começo trazendo uma notícia muito triste, né, muito triste, pra você que acompanha, eu vou botar a foto aqui do caminhão, ontem à noite aconteceu mais um acidente na RJ 130, são vários os acidentes que acontecem nessa rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo, rodovia essa que por partes não há acostamento, e as pessoas precisam caminhar na rua ou na estrada, como você queira, na semana passada um motociclista acabou batendo em um caminhão que tinha quebrado, que estava no acostamento, tudo muito escuro, infelizmente veio a óbito, desta vez um casal caminhava, segundo informações, né, segundo informações ele seria catador de reciclagem, e foi vítima de atropelamento no início desta quarta-feira, ali na RJ 130, segundo informações aí acabou não resistindo aos ferimentos, o meu amigo Paulo Vicente Repórter esteve no local, inclusive mostrou em sua página, e eu consegui pegar uma foto que mostra ali onde justamente o homem acabou sendo atingido, infelizmente ele foi morto, e o fato se repete em casos de atropelamentos na RJ 130, que deveria já ter sido feita há muito tempo, refeita, é uma estrada cheia de buracos, cheia de buracos, e olha que eu passo nela duas vezes ao dia, já acabei com carro, já é suspensão, é pneu, você vai no transporte público, meu Deus do céu, então é uma vergonha, infelizmente está aqui a morte de mais uma pessoa registrado ali em nossa cidade, segundo informações ele era morador da estrada do Imbiu, que fica em torno do quilômetro 15, em torno aí de 15 quilômetros de distância de onde ocorreu o acidente, e segundo informações eles, o casal sempre estavam nesta rodovia, e ele inclusive já tinha sido atropelado há uns três meses atrás, mas isso não quer dizer nada quando nós falamos da estrada que é violenta e que é perigosa, inclusive a minha amiga Claudineia, ela até comentou dizendo que essa estrada está uma vergonha, os matos estão tomando conta da rua, ela falou também que a Sandra acabou batendo com o carro um tempo atrás por causa dos matos, é complicado né gente, infelizmente os nossos governantes deixam a população à mercê de situações como essa, eu por exemplo já falei com todo mundo, não gosto de pegar essa estrada à noite, só se for caso urgente, se eu sair eu prefiro dormir na casa de alguém e voltar no dia seguinte, se você pegar essa estrada com chuva então, com neblina, é horrível, então pedi aí a população para fazer alguma coisa pela população de Teresópolis, tá certo? Bom, eu vou falar agora para você que acompanha o nosso programa, sobre a manhã fria que nós tivemos hoje né, mais uma vez falando sobre o dia de São João, festa junina, e dizem que por causa disso hoje é o dia mais frio, realmente hoje pela manhã né, os termômetros marcavam 5 graus, 6 graus aqui na reta, em bom sucesso também, na hora que eu saí para trabalhar estava marcando 8 graus, gente, tá frio não tá? Eu já vou falar sobre essa questão do tempo, mas vamos lá, deixa eu ver aqui o registro da galera, a Luciana Honório, tá ligada? A Esli, a Renilda Lima, a Vanusa Lima também acompanhando o programa, a Nath Braga, olá, obrigado pela mensagem, muito obrigado, é a Nath, Nath Borges, a Natália, um beijo para você, um abraço aí para o Valentim, toda a família, e dar um abraço em toda aquela equipe maravilhosa, que eu amo demais, os obreiros da Igreja Universal, não é isso? É, Rogério Modesto, também tá ligado com a gente, a Penha Branco, tá mandando abraço, abraços para o João Batista, que legal, Dilceia Vaz, acompanhando o programa, a Rosângela Cardoso, o Brad é botou muito triste, Luciano, e a Vanusa Lima também, bora participar aí do nosso WhatsApp, 2643-5555, no nosso Facebook, curte, comenta, compartilha, e deixa aí o teu abraço para policiais e bombeiros militares, tá ok? E aproveite para falar, se você também curte uma festa junina, tá com saudade de uma festinha junina? Hein? Tá com saudade? Coisa boa, né? Mas ano que vem, ano que vem, eu acho que a gente vai começar a aliviar essa situação e poderemos ter, né? Hoje, quer, faz uma festinha junina só para você e tua família dentro de casa, faz aquele caldinho, aquela canjicazinha gostosa, e aproveita. Se tiver um quintalzinho, compra ali uma lenha, a lenha lá na Limpeza Mania tá barato, faz lá uma fogueirinha, e tá bom demais, né? Coisa boa, coisa boa. Vamos lá, gente, olha só, Teresópolis, a quinta-feira, meu amigo Sérgio, lá na página da SL Notícias de Terê, botou a foto aí, com o termômetro marcando 6 graus. A quinta-feira começou com uma manhã fria e gelada, no início da reta, próximo ao centro e a casa e vídeo, os termômetros marcavam 6 graus. Em bairros mais frios, ainda, né? A temperatura pode ter sido bem menos. Com o surgimento do sol, a tendência é esquentar um pouco. Podemos chegar aí a 18, 20 graus, é o máximo. Ontem, eu acompanhando a previsão do tempo, a informação é que a mínima seria de 5, 6 graus. Vamos ter uma noite provavelmente fria, né? Lua cheia, a lua tá linda, quando dá pra ver, quando não tá nublado, a lua tá linda, né? Eu sou aqueles caras apaixonados, né? Então, quando eu vejo a lua, eu fico todo bobo, né? E pena que os nossos celulares, acho que pra tirar uma foto de lua, fica tão ruinzinho, mas é tão bom. Tá aí, manhã fria em nossa cidade. Girando com a informação, girando, esse é o programa do povo, trazendo notícias pra você. Eu vou falar agora sobre o Boletim Covid. Informação pra você. Vamos lá, você que acompanha o nosso programa. Olha aí, gente, Boletim Covid, segundo a Prefeitura Municipal de Teresópolis, nós chegamos a 755 óbitos, com os três óbitos de ontem, porém, porém, infelizmente, e é algo que eu quero destacar aqui no programa, que ainda continuam morrendo muitas pessoas, Claudinha. E eu vou ser muito sincero pra você. Isso tem me deixado muito preocupado. Muito preocupado. Porque o Covid tá aí, Covid tá aí, e para aquelas pessoas que têm comorbidades, doenças, estão aí no tratamento. A situação ainda é complicada, porém, tem matado também pessoas sem comorbidade. Não é hora, não é época de relaxar, de achar que tá tudo tranquilo. Eu tenho andado por aí, eu tenho visto que as pessoas estão deixando de usar máscaras, estão acontecendo festinhas familiares, eu tenho visto locais, eu vou colocar locais, porque é bar, restaurante, pizzaria, igrejas, lotados, lotados. Inclusive, recebi mais uma denúncia de um estabelecimento comercial que fica na Fonte Santa que todo dia tem denúncia. Mas do que adianta denunciar se temos uma prefeitura incompetente pra fiscalizar? Falar nisso, eu vou fazer uma denúncia. Olha só, uma moradora, uma moradora, ela ligou, ela me mandou uma mensagem fazendo uma denúncia de um estabelecimento que estava tendo um culto, é uma igreja. Fala logo, é uma igreja. E o culto na igreja estava com um som muito alto. Ele ligou pra polícia, não podia fazer nada, ele me ligou. Aí, quando ela me ligou, ela disse assim, o que que eu faço? Falei, olha, liga pra Secretaria do Meio Ambiente e denuncia. Qual foi a minha surpresa? Não consegue, telefone da Secretaria do Meio Ambiente, ó, não consegue. Falei, liga pra prefeitura, a prefeitura fez o quê? Pediu pra entrar em contato com a ouvidoria. a mulher fez a denúncia na ouvidoria, vai pra 15 dias e ó, pra que que serve a ouvidoria do município? Pra ouvir as reclamações e ir até elas pra atender a população. eu tenho que falar isso com a prefeitura, eu vou tentar ligar pra eles daqui a pouco, porque se é só pra ouvir, a gente não precisa ir na prefeitura, né? Vamos procurar um psicólogo, vamos falar dos nossos problemas, eu vou ligar pra um psicólogo, vou falar, ah, psicólogo, aqui do lado da minha casa tem uma igreja que tá com som alto, psicólogo, e eu precisava desabafar. Prefeitura, vocês tem que tomar vergonha na cara e trabalhar, honrar esse salário alto de vocês, 20 mil, 16 mil reais, secretários que ganham 13 mil, 14 mil, funcionários que ganham 4, 5 mil, os fiscais estão ganhando ainda mais por causa da pandemia pra fiscalizar, fiscalizando o que, gente? Pelo amor de Deus, é um absurdo isso. Então tá aí. Eu já vou falar mais sobre essas denúncias, mas falando sobre o boletim COVID, 3 óbitos estão sob suspeita, aguardando o resultado pra que possamos saber se foi pelo COVID ou não. O número de leitos de UTI livres, 20, porém, permanecemos com 14 pessoas entubadas. E os leitos clínicos, 28 leitos livres. Tá bom? Pra você que acompanha aí o nosso programa, já passamos de 30 mil pessoas com COVID em nossa cidade. É um número muito alto, né? 30 mil pessoas. 24.649 recuperaram-se e temos hoje 4.655 pessoas com COVID. Essa é a informação pra você que acompanha o programa do povo. Já no Brasil, o Brasil registrou nas últimas 24 horas, Claudinha, 2.392 mortes. Mais de 2.000 mortes. E novos casos, 115.228. Por que que eu tô trazendo esses números? Não é pra causar, não é pra fazer um sensacionalismo, não é pra falar, pra deixar ninguém desesperado, não. É só pra alertar você. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação já informou que as aulas retornam no dia 2 de agosto ou início de agosto. O que aconteceu foi o seguinte, eu recebi no meu celular uma mensagem da direção da escola onde o meu filho estuda. Meu filho está estudando de forma remota na escola municipal. E aí, meu filho tá no pré-1. E a pergunta era, era pra gente responder um questionário dizendo se o filho voltaria pra escola ou não. E eu respondi que não, o meu filho não vai pra escola enquanto todos os professores e aquela equipe que trabalha lá estiver vacinada. Não dá pra dar mole, não dá pra dar bobeira. Já estamos agora em julho, vamos aguardar mais um pouco. Não é época de falar de festas, de eventos, vamos todo mundo se cuidar. Todo mundo precisa fazer a sua parte. O meu filho não volta, vai continuar estudando de forma remota. Ano que vem ele retorna, ele vai pra sala de aula. Quando a situação estiver um pouco melhor, até porque não dá pra confiar nesses números que a prefeitura divulga. Não dá pra entender como que pode aparentemente, Claudinho, a situação está boa e continuar morrendo três, cinco pessoas com covid. Estão morrendo em média mais de dez pessoas por semana com covid. Então é pra gente ficar atento. É pra isso que eu estou trazendo esse assunto aqui no programa. Vamos fazer o seguinte, eu vou honrar pro intervalo, na verdade é uma dica, e quando eu voltar eu vou trazer o obituário da nossa cidade e as denunciais, e vou tentar entrar em contato com a ouvidoria do município. Aproveite, enquanto isso, compartilhe o programa no Facebook, curte, comenta, participa com a gente, a sua participação, ela é importante demais na nossa programação. Vamos aos recadinhos aqui no nosso Facebook. A Vanusa Lima disse o seguinte, Luciano, esse rapaz era meu vizinho. Sinto muito, Vanusa. É muito triste, né? Nilce Raposo ligada com a gente. A Dejane botou, a lua é maravilhosa, eu amo. Boa, Sônia Lúcia acompanhando o programa, Juracir de Almeida. Oi, meu amigo, assistindo aqui em soledade. Graças a Deus já tomei as duas doses da vacina, mas continuo me cuidando. Boa, Juju. O José Carlos Lopes tá lá na posse ligadinho com a gente. A Wanderlei Acosta disse o seguinte, Verdade, a gente não aguenta mais. Dejane Quinteiro, enquanto não houver 100% da vacinação, não haverá vida normal. A Covid mata e não manda recado. Ela chega de mansinho, vai invadindo o seu organismo, vai danificando os seus órgãos vitais e você, sem defesa, acaba sendo vencido por um vírus mortal que, segundo ela, criado em laboratório. Lamentável. Lilian Santos aqui acompanhando o programa, Dayara Gonçalves. Oi, Luciano, gostaria de fazer uma reclamação. Moro no Jardim Pimenteiras e aqui está horrível para o ônibus. O ônibus demora tanto a passar que quando passa ele já vem lotado. Dayara, pedi aqui a minha amiga Claudinha. Claudinha, pega pra mim, por favor, aí o número da aviação, esse papelzinho pra que eu possa passar. Dayara, anote o número aí e você que está acompanhando o programa e diz assim, poxa, Luciano, eu queria fazer um pedido até a aviação dedo de Deus. Então vamos lá, anote o número aí, Dayara, minha amiga, pra você ligar pra passar. As pessoas precisam, gente, entrar em contato com a aviação e passar ali os horários que está tendo problema, que está tendo o ônibus lotado, que está precisando, né, aumentar o número de ônibus pra que eles possam montar um cronograma. Você imagina só, como deve ser, Claudinha e ouvintes da rádio, como é que deve ser pra montar um cronograma pra onde o ônibus vai, pra onde o ônibus vem, com tantas ruas e tantos bairros. Deve ser complicado. E aí a população precisa ajudar e aí a nossa amiga Bianca, né, ela lá da aviação Dedeus, deixou o número disponível e também ela se colocou à disposição. Então vamos lá. 2743-5552. 2743-5552. Liga pra lá, pede pra falar com a Bianca. Quando ela atender você diz, olha, eu sou ouvinte lá do Luciano da Rádio, Luciano Cavalcante, e ele me passou o seu contato porque tá acontecendo isso aqui no meu bairro. Tá bom? Pra que eles possam tentar ver algo que possa ajudar o povo. Nós pagamos e nós temos direito. 2743-5552. Tá bom, Dayara? Um beijo pra você. A Rosângela Maria de Souza botou o seguinte, tem muitos também morrendo sem ser Covid. Eu fui lá no velório da minha tia, nós sabemos que ela não morreu da doença. Eu fiquei apavorada porque os funcionários que lá trabalham não estavam sem equipamento nenhum e nem usando máscara. Olha aí. Alô, prefeitura? prefeitura, a minha amiga Rosângela aqui está denunciando, está dizendo que o pessoal lá do cemitério que realizam o sepultamento, que mexem naquele plástico, o caixão, que tem ali contato direto, estavam sem equipamentos e sem máscara. E eu já acho que essas pessoas deveriam usar máscara, a face shield, que é aquela máscara toda de... É um acrílico, né? Face shield. Além disso, botar a máscara, a roupa tem que ser aquela bem resistente, bem forte, um avental por cima ou até mesmo o EPI, né? Aquele equipamento, aquela roupa usada e ela é descartável ou se usa duas, três vezes, tem lá um prazo. Luvas, só que... Botas, isso é importante, isso é a minha opinião. Até pra defender a vida dos funcionários. Até pra defender a vida deles. Mas parece que em Teresópolis ninguém liga pra nada, né? É uma vergonha. A Dayara Gonçalves está dizendo assim que obrigado, Luciano, agradecendo, tá bom? A Nilce Raposo botou o seguinte, parece que esse boletim está errado desde o começo, Luciano. A Cleusa Silva canta, Oi, Lu, tem um ótimo programa, obrigado, Cleusa. Bora compartilhar o programa, curte, comenta. E ó, 30 segundos eu já volto pra fechar o programa e terminar aqui os recadinhos. Hoje é dia do bombeiro militar e do policial militar, o meu abraço a todos esses competentes profissionais. Quer mandar o teu abraço? Tem um policial que é teu amigo, teu parente, teu conhecido. um bombeiro, manda pro nosso WhatsApp. Eu vou ler logo depois aí da nossa dica. 2643-5555. Ou deixa aí no Facebook. É rapidinho. Vamos a essa dica. Atenção você que acompanha o programa do povo. Alô, galera, no Jardim, meu dom, meu dom, vale a revolta. Acompanha aí na TV, a galera da rádio. Acompanha essa dica, eu volto rapidinho. Oi, gente, olha, eu tô aqui na Gênesis Farma, no meu dom, pra conversar com a Elisângela, ela que é a farmacêutica responsável aqui pela Gênesis Farma e ela vai tirar algumas dúvidas pra gente. Primeiro, Elisângela, seja muito bem-vinda à Rádio Teresópolis e à Tere TV. Obrigada. Elisângela, fala pra gente, a gente sempre fala sobre farmácias, drogarias, agora fala pra gente a importância de ter um farmacêutico, uma farmacêutica, já que é lei, é obrigado ter. Fala qual é a função principal da farmacêutica dentro aqui da farmácia. A função principal da farmacêutica é esclarecer dúvidas sobre medicamento, interação medicamentosa, orientar o paciente como administrar o medicamento, como tomar o medicamento direitinho, horário certinho, tentar elaborar um horário mais adequado pro medicamento que o paciente irá tomar, e tirar dúvidas sobre o medicamento, que muitas das vezes o paciente chega aqui e tem dúvidas sobre o medicamento. E sobre isso, você pode tirar as dúvidas com o farmacêutico. Tá vendo como é importante, gente? E a Elisângela tá aqui na Gênesis Farma pra tirar uma dúvida, pra bater um papo, pra conversar com você. Agora, Elisângela, fala pra quem tá acompanhando o programa o número do telefone, caso a pessoa tá em casa e quer tirar uma dúvida até mesmo por telefone. É, o telefone é 36415499. 36415499. E qual o endereço aqui, caso as pessoas que estão acompanhando o programa, os moradores aqui, Meudon, Dorvalino, Coreia, Jardim Meudon, Vada da Revolta, podem procurar você. É, Avenida Melvin Jones, 151 Meudon. É isso aí, gente. Aqui na Gênesis Farma, você encontra a Elisângela o dia inteiro. Ela que é a farmacêutica responsável, é a garantia que você vai chegar aqui, vai sair com o medicamento certo, com a orientação correta pra que você possa cuidar da sua saúde. É na Gênesis Farma, é aqui no Meudon, vem pra cá. Muito bem, de volta com o programa do povo, deixa eu mandar um beijo aqui pra Denise, dona Denise, ela esteve aqui na Rádio Teresópolis, né? É, dona Denise, obrigado, tá? Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu coração. É, a gente precisa de pessoas como a senhora, né? Que vem pra ajudar. Beijo pra você, dona Denise. Obrigado aí, minha amiga. É isso aí, gente. É o povo participando do programa do povo ligadinho com a gente. Cadê aqui? Olha só, Delvina, abraço coelho. Ô Luciano, manda um abraço aí, parabéns aos bombeiros. Você faz seu trabalho, que Deus abençoe eles, legal. Dejane Quinteiro, lembra, Lu, que eu falei pra você que o vírus seria mais mortal nesse ano? Lembra, Dejane? Fui lá tomar um cafezinho na casa da Dejane, do Rodrigo. Ei, coisa boa, né, Dejane? Isso aí são parceiros. Bom, vamos lá, gente. Informação importante chegando pra você que acompanha o programa do povo. É aquele momento que a gente traz o obituário da nossa cidade. E hoje, lamentavelmente, né, trago aqui a morte de uma grande amiga, né? Acompanhava aí a nossa programação já há muitos anos. Vamos ao obituário da nossa cidade, a informação pra você. A SAF Assistencial informa o obituário de nossa cidade. Comunicamos com pesar o falecimento de dona Sônia Regina Setas Dutra e Melo. Ela, ela é moradora do bairro do Alto. O sepultamento aconteceu às nove horas da manhã. Sônia Regina Setas Dutra e Melo Tavares. Comunicamos com pesar o falecimento de Jorge Sobreira Pedrosa. Tinha cinquenta e seis anos, era morador do bairro do Alto. Sepultamento às nove e meia da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento de Aliomar Pacheco Soares. Setenta e dois anos, morador do bairro de São Pedro. Sepultamento às dez da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento de Nelson Francisco da Silva, de sessenta e três anos de idade, morador do Vale Alpino. Sepultamento do seu Nelson às dez e meia da manhã. Outro óbito do bairro Vale Alpino foi da dona Berenice Serafim da Silva. Sepultamento às quinze horas e trinta minutos. Comunicamos com pesar o falecimento de Carminda Severino dos Santos, setenta e cinco anos, moradora da Granja Guarani. Sepultamento às dezesseis horas e trinta minutos. A informação agora pra você que acompanha o programa do povo, trazer aqui pra você que acompanha o nosso programa, é com pesar que eu comunico o falecimento de Marli Dias Rosa. Marli tinha apenas sessenta e dois anos de idade, era moradora do bairro dos funcionários e o sepultamento registrado para as dezesseis horas. Marli, moradora do bairro dos funcionários, amiga da nossa grande e querida Grécia, lá do bairro dos funcionários e fiquei sabendo o óbito por ela e segundo informações, né, infelizmente ela infartou, ela foi conduzida até a UPA, mas não resistiu. Muito nova e ela que tinha passado pela rua momentos antes, um pouco mais cedo, tinha conversado com a nossa ouvinte a Grécia, lá do bairro dos funcionários, moravam na mesma rua, brincaram, uma mandou zap para a outra e nos chega a surpresa que simplesmente infartou. Gente, a vida é como um sopro, assim como nós chegamos aqui, nós partimos rapidamente. Infelizmente a gente não sabe a hora e o momento que vai acontecer, por isso que eu sempre digo, aproveite a vida da melhor forma possível, viva, seja feliz, ame, demonstre o seu amor, cuide daqueles que você ama, esteja sempre perto, faça de tudo para que não sintam a sua ausência, que esteja você sempre presente, dando amor, carinho, atenção, sempre as pessoas que você ama e que também te amam, tá certo? nossos pésames à família e aos amigos, a morte de Marli Dias Rosa, a nossa homenagem, já que ela era ouvinte da rádio, acompanhava o nosso programa, o nosso respeito e o nosso carinho. A SAF informou o obituário de nossa cidade, SAF Assistencial 2643 1463 muito bem gente, bom, vamos lá seguindo o nosso programa do povo, que é assim que acontece, a gente segue com a vida e você que está acompanhando o nosso programa, olha que mensagem que chega para a gente, meu nome é Cristiana, moro na Quinta Lebrão, quero mandar um abraço para o meu gerro que é policial, o Vinícius Ricciardi, é assim que se fala? Ricciardi, deve ser Ricciardi, são dois C, eu não sei como o dele se pronuncia, mas ô Cristiana, um abraço para você e a toda a galera da Quinta Lebrão e ao policial Vinícius Ricciardi, ou Ricciardi, um abraço aí para o policial, gente boa, gente boa, tá aí, cadê, cadê? Ô Luciano, por favor, não fala meu nome, mas aqui em Sebastiana teve festa junina com muita gente, a aglomeração foi no bar, gente, teve festa junina, eu só não vou falar o nome do bar, porque eu vou ter que provar que teve, e como ela pediu para não falar o nome dela, ela vai ter que aparecer então não vou falar o nome do bar, mas é a vergonha que é a nossa cidade, infelizmente é lamentável, mas um beijo para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, alô, seu Joelson, seu Joelson mandou um áudio aqui para mim, não dá para ouvir no áudio, deixa eu ver, alô, Joelson, tá aí, seu Joelson, aquele abraço para o senhor e essa família linda que o senhor tem aí, tudo de bom, seu Joelson, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês que acompanham o nosso programa, vamos ver aqui, eu vou tentar ligar para a ouvidoria do município, ainda dá tempo, né, ainda dá tempo, vamos tentar ligar para a ouvidoria do município, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar ligar aqui, vamos lá, vamos saber como é que funciona, né, o trabalho da ouvidoria aqui, vamos tentar, Boa tarde, boa tarde, com quem eu falo? Matheus, Oi Matheus, aí é da ouvidoria, não é isso? Isso. Matheus, me explica como é que funciona, por exemplo, eu teria que fazer uma reclamação de uma igreja e me encaminharam para você, que está com certeza passando aí dos decibéis que pode, porém a denúncia já foi feita e não é gerado nenhum protocolo e não foi apurado, como é que funciona? Se eu fizer uma denúncia, como é que vocês apuram, meu amigo? Como assim não foi gerado protocolo? O senhor fez aonde? Então, na ouvidoria, foi, olha só, nós ligamos para a ouvidoria, na verdade não fui nem eu, ligamos para a ouvidoria para poder reclamar sobre uma igreja que estava fazendo um barulho muito mais alto do que poderia, só que não foi perguntado os horários do culto, e não foi gerado o protocolo, é gerado o protocolo quando se faz a reclamação ou não? Sim, é gerado o protocolo sim, aqui na ouvidoria sim. Na ouvidoria foi feito o protocolo? Isso. Então, tá bom. Bom, mas dessa vez não foi feito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, daqui a pouco, pedir a moça para ligar novamente para vocês para reclamar sobre essa igreja e aí ela vai gerar esse protocolo. Tem um tempo hábil para vocês fiscalizarem, Matheus? Olha, no caso quem fiscaliza é o meio ambiente, né? Aham. E o tempo que o sistema eletrônico estipula é de 30 dias podendo ser prorrogável por mais 30. Para fiscalizar? Caramba! no caso, é para dar alguma resposta, alguma justificativa, né? Em 30 dias, promulgável por mais 30, eles devem alguma justificativa, alguma resposta, algo do tipo, né? entendi. Caramba, tá certo, Matheus. Poxa, obrigado aí por dar essa explicação para a gente, apesar de não ser, né, assim, eu achar, assim, minha opinião, tá? Muito tempo, né? Para poder se fiscalizar, 30 dias, mas de qualquer forma, muito obrigado. Eu vou pedir então para que façam a reclamação, vou aguardar os 30 dias para ver se tem uma resposta e qualquer coisa eu entro em contato de novo com você, tá bom? Isso, e caso essa moça ligue para a gente, ver com ela se ela consegue, né, ter algum tipo de informação, tipo o dia que ela fez, algo do tipo, porque caso ela já tenha sido feita, talvez esse prazo já tenha estourado, aí já permite que vocês, assim, teoricamente cobrem a secretaria alguma resposta, alguma providência. É, não, foi feito na semana passada, mas como não gerou protocolo, se tivesse gerado, eu até acionaria, através dele. De qualquer forma, vou pedir que seja feito novamente, que tenha esse protocolo e a gente vai aguardar os 30 dias e se caso não for feito, aí a gente entra em contato com vocês de novo e aí a gente vai até a secretaria responsável para saber. Porque a ouvidoria é para isso, para atender a população, ouvir a reclamação do povo e dar uma resposta ao povo, não é isso? No caso, a gente registra, quem tem que dar a resposta é a própria secretaria, porque são respostas técnicas, técnicas referentes... Sim, mas por exemplo, Matheus, em 30 dias eu não obtive resposta, eu ligo para a secretaria ou ligo para a ouvidoria? Na verdade, o certo é ligar direto para a secretaria, as pessoas ligam para a gente porque geralmente não sabem o número, né? Não, na verdade não funciona, telefone de secretaria e meio ambiente, por exemplo, não está funcionando. É, nessa última semana tem ocorrido algum problema mesmo, que ainda não foi repassado para a gente. Pois é, aí vocês fazem quase um trabalho de psicólogo, porque não precisaria ter ouvidoria, poderia ter um consultório de psicologia para ouvir o povo, porque se não resolve não adianta, né amigo? Ou, Matheus? Está ocorrendo algum problema lá, só que assim, funcionar funciona, só que nessa última semana algum problema está ocorrendo. Pois é, já te falaram também que o do cemitério vive com problema? Para a gente não foi repassado não. Tá bom, quando tiver problema de novo eu ligo para vocês aí, tá bom, Matheus? Tá ok. Meu amigo, muito obrigado pela gentileza, por atender a gente, que você tem um trabalho aí maravilhoso e tudo de bom para você, tá bom, meu irmão? Obrigado, eu também. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Não é porque a resposta não foi boa que eu vou destratar o Matheus, ele não tem culpa, né? Gente, é um absurdo e com esse absurdo eu vou embora. Ah, eu vou embora? Eu aguento mais fazer programa depois disso que eu ouvi, você faz uma denúncia na ouvidoria. Demora 30 dias para dar uma resposta e se não responderem, eu que tenho que ir até a secretaria de novo. Não, eu não ouvi isso não. Não ouvi isso não. Isso é um absurdo. O prefeito, prefeito Vinícius Clausen, estamos em 2021, o senhor é empresário, o senhor é entendido das coisas, Anda todo no chiquê, calcinha apertadinha, blusinha, todo fortinho, tá fortinho o prefeito, tá malhando. Né? Deve tá malhando. Ele tem tempo até pra malhar. Eu não tenho, mas né? Tá lá fortinho. É empresário, tá aí agindo a vida dele, ok, é prefeito da cidade, o mais votado, parabéns. Agora isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estamos em 2021. Isso era pra ser registrado e dado a resposta à pessoa em menos de uma semana ou no máximo uma semana. É um contribuinte, o cara paga IPTU e o cara não pode nem dormir, não pode nem assistir televisão porque tem alguém perturbando ele do lado dele e demora-se 30 dias. Vereadores do nosso município tem que fazer um pedido, um levantamento. Falaram na CPI, né? Falaram na CPI lá ou na Câmara Municipal que deveria se abrir um monte de CPI porque isso é um absurdo. você é um contribuinte, um pagador de impostos. Aí o que você faz? Você vai reclamar aquele que tem o poder de fiscalizar. Mas eu esqueço que essa prefeitura, além de ser incompetente, ela é inoperante e sequer se preocupam com o povo. A denúncia, quando ela é feita, ela tem que ser atendida num prazo muito mais rápido. 30 dias. Quantas... Então, vereadores, façam um pedido. Quantas denúncias são feitas na ouvidoria por dia ou por mês? Como que funciona isso? E se o contribuinte não tiver a resposta, ele tem que achar o secretário na secretaria pra poder falar? Isso tem que ter um sistema informatizado pra que a pessoa receba no WhatsApp. Obrigado pela sua ligação, seu protocolo é tal, estaremos atendendo o seu pedido e responderemos você. Gente, estamos na era do WhatsApp. é papum! Pegou, resolveu, mandou. Ah, é muita incompetência, gente. É muita incompetência. Eu vou te falar uma verdade. Eu, pra mim, já deu. Ainda tenho a reclamação aqui que o posto de saúde da Hermitage tá uma bagunça. O pessoal tá chegando 5 horas da manhã pra pegar a ficha. Só que os funcionários só chegam 8 pra entregar a ficha. O médico atendia 10 pessoas de manhã, 10 da tarde. Agora são só 7 por dia. Vergonha! Mas eu vou ter que deixar pra amanhã. Que essa da ouvidoria, essa de atender depois de 30 dias, vamos começar a ligar pras secretarias, vamos começar. Eu vou ligar pra todas elas pra saber como é que funciona. Vamos cobrar, vamos fiscalizar. Esse é o nosso trabalho. Agradecer aqui os nossos parceiros, a minha amiga Jéssica, lá no restaurante Sabor Caseiro, entregando quentinhas gostosa todos os dias, comida boa pra você que tá sempre ligadinho com a gente aí a Sabor Caseiro. Um beijo, Jéssica, e um beijo aí pra todo mundo que trabalha lá na Quentinha da Jéssica. O telefone é 990-92-59-71. Um abraço pro meu amigo na Super Gasbras 264-344-97. O meu amigo Cleidson e também o Patrick no cartão de todos 264-3-3063. A minha amiga Gabi lá na Amor Saúde 264-2-01-18. Reabilitar físio no bairro de São Pedro, Rua Pedro Estruque, número 131. E na Barra do Imbuí, Rua Manuel Dias, número 121. Lembrar pra você que o melhor pão de queijo da cidade é o pão de queijo do estacionamento ali na Delfim Moreira. e também na Calçada da Fama. Lembrar pra você que acompanha o programa que a Casa Animal está em cinco endereços. Motas, bom sucesso, rodoviária, reta e também na Fonte Santa. Um abraço pra todo mundo da Casa Animal. Um abraço também pra todo mundo ali da ótica, visão do povo. Alô Marcelo, alô Luciana. A melhor ótica da cidade. Atendimento nota 10. Preço camarada e um jeitinho de você pagar. Especial ainda tem o óculos que as lentes que não embaçam. É top. ótica visão do povo ao lado do Hemonúcleo aqui no centro da cidade. Limpeza mania, loja da economia, produtos de limpeza com preço baixo. Aproveite, são duas lojas, São Pedro e também na reta. Obrigado a todos que acompanharam o programa. Obrigado pela sua audiência, seu carinho. E eu vou embora. Mas amanhã eu volto fiscalizando, cobrando, fazendo o seu direito, né, ser respeitado. Porque aqui, no programa do povo, você tem voz. Aqui o povo fala. Até amanhã. tchau, tchau, Oi, gente. Olha, eu estou mais uma vez aqui na Clínica Reabilitar Físio, na Barra do Imbuí, para falarmos sobre psicologia, sobre algo que hoje, né, é muito importante. Segundo pesquisas aí, informam que até 2030, a depressão será a pior doença no mundo. Olha como é sério isso. E ainda tem pessoas que acham que depressão é frescura. É isso mesmo. Por isso que a psicóloga Sara Astine, mais uma vez, gentilmente, vai bater um papo com a gente. Sara, muito obrigado por mais uma vez você conceder um pouquinho do seu espaço de tempo para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. Obrigada a vocês. Eu adoro estar aqui. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Então, vamos lá, né? Depressão é frescura. Vamos lá, vamos lá. Você já ouviu muito isso, não já? As pessoas comentam muito isso, não é? Eu estava até brincando com ele aqui que chega a doer os meus ouvidos, né, quando eu ouço uma coisa dessa. Porque depressão, a gente leva muito a sério hipertensão, diabetes, né? Mas quando a gente fala de depressão por ser uma coisa nossa, uma coisa que não se vê a olho, né, nu, a gente acha que é bobeira, que é frescura, até que essa pessoa sinta também. Aí ela entende o outro, né? Ou seja, só quando a gente sente que a gente sabe o que essa pessoa passa. Agora, para falar de uma forma simples, tá, gente? Para você que está ouvindo a rádio, assistindo a TV, como que a pessoa começa a perceber que ela está entrando em um quadro de depressão? Porque nas outras doenças até fica uma coisa mais fácil, né? Agora, quando que a pessoa começa a perceber que ela, puxa, tem que ligar ali o sinalzinho de alerta porque ela pode estar entrando em um quadro depressivo? Então, ela começa a se perceber muito cansada, sem motivação, a vida está sem sentido, as coisas ficam muito preto e branco, né, muito cinza, ela fica não tão otimista quanto antes, muito sono ou pouco sono, altera a alimentação, come muito ou come pouco, não sente vontade de se relacionar com pessoas, fica isolada no seu canto, enfim, existem inúmeros fatores, mas eu acho que acredito que esse seja o principal. E aí a pessoa que está acompanhando o programa, acompanhando a nossa matéria, ela começa a perceber esses sintomas, entre outros, que existem e muitas das vezes elas não falam com ninguém, elas não procuram também ver como que elas podem sair dessa situação. Acho que aí é o pior momento, né, que a pessoa, ela mostra para os outros que ela está bem, sorri, mas na verdade só ela sabe como ela está dentro de casa. Isso é muito complicado, porque é o que eu mais vejo, e eles se cobram muito, né, tipo, ah, eu estou atrapalhando, eu não quero preocupar os meus pais, eu não quero preocupar a minha esposa, o meu esposo, então a gente na terapia ensina muito isso para eles, não, você não preocupa ninguém, você precisa dizer sim, você está ali, você é da família, se fosse ao contrário, o que você faria, né, e aí a gente começa a reestruturar isso, mas voltando à sua pergunta, né, se você está começando a sentir essas coisas, procura um terapeuta urgente, sabe, porque senão a gente vai desenvolver uma depressão maior, que é o nome, né, depressão maior, e é todos os sintomas em um único indivíduo. Ou seja, para quem está acompanhando aí a nossa matéria, as pessoas começam a ter um sintoma aqui, aí passa dois, três dias, tem outro sintoma, e ela não procura ajuda, então como qualquer outra doença física, né, é que se você não tratar, não cuidar, a situação se agrava. Não, com certeza, eu fico muito preocupada, porque a gente vê, né, muitas pessoas com muitos sintomas, e elas talvez não se dão conta, né, aquilo que eu falei também da ansiedade, acham que é normal, que esse é o estilo de vida, é assim que as pessoas vivem, né, e não é, existe sim uma vida muito melhor esperando pela gente, né. Então, para quem está acompanhando a gente, então fica aí a dica, procure um terapeuta, procure ajuda, às vezes você não quer falar primeiro para um familiar, para um amigo, ok, então procure um terapeuta, uma pessoa que vai poder te ouvir, vai poder te orientar, e vai te ajudar, porque essa é a parte do terapeuta, é segurar nas tuas mãos e te ajudar a sair desse buraco, desse momento difícil. Aqui, na Barra do Imbuí, tem a Clínica Reabilitar Físio, e a Sara vai falar para a gente, porque ela é psicóloga, né, e ela vai falar para a gente também, como que você pode fazer, para mandar uma mensagem, para poder tentar agendar um horário com ela, Sara, fala para quem está acompanhando o programa, como que eles podem te fazer, fazer para te achar? Então, a gente é só ligar para cá, para o WhatsApp, né, que é 26417658, e eu quero também dizer que as pessoas não vão entender, mesmo. Ah, porque ninguém me entende. Sim, eles não entendem. Nós somos profissionais, nós vamos entender, sim. Algumas pessoas chegam a aproximar a entender, mas só você sabe o que está sentindo, só você sabe a dor que você sente, então, nem o terapeuta sabe, mas ele estudou para isso, ele está ali para te apoiar, então, é importante você ligar mesmo para cá, para você encontrar a gente, e a gente poder resolver essas questões tão complicadas dentro de você, né? Você, né? Então, anote aí, 27417658, ou dá um pulinho aqui na rua Manuel Dias, 121 na Barra do E-mail, lembrando que o telefone é fixo, e também é o WhatsApp. E quem quiser te procurar nas redes sociais, às vezes a pessoa está acompanhando o programa, já é tarde da noite, mas quer te mandar uma mensagem, como que ela faz? Pode, então, é arroba sarastine, ou daqui da clínica, que é arroba reabilitar barra. Muito bem, no Instagram você vai encontrar com certeza. É isso daí, procure ajuda, estamos aqui para ajudar, né? É a forma que a gente tem para poder ajudar você que está precisando. Então, procure a clínica Reabilitar Físio aqui na Barra, tem profissionais prontos e preparados para ajudar a você a sair desse momento complicado. Reabilitar Físio na Barra, rua Manuel Dias, 121, vem para cá, vem cuidar da sua saúde. E aí, Legenda Adriana Zanotto